Aê, aquela cena, pra chover não dá interferência, samurai tampou a antena. Aê, 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 samurai, 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 tampou a antena, mas tua cara que parece a Sky. Ela tem um formato com que eu vim do a lua, eu não sei se sofreu um acidente no meio da rua. Aê, meu nome é o segundo improvisado, é a Sky e seu cabelo pelo visto escaralhado. Aê, tá tranquilo, eu vou até a Lapa, que é o abajur acesa, que é o abajur de clapa. Eu não entendi o que cê falou, cê tá ligado que o samurai já metou. Se ele é o abajur apagado, esse cara mano, é o abajur recortado. Eu sou o abajur cortado, vou rimar com o samurai chapado. O abajur não vou falar pra tu, até o rimar com o sapato, se vai tomar no cu. Aê, isso é uma mandada. Baby hop amiga, fácil improvisada. Tu nasceu no mês de agosto, tua cara é amassada porque a mesa de parto caiu no teu rosto. Aê, norte o cheiro é pó de mármore, se pintar o cabelo de verde fica igual uma árvore. Aê, igual arbusto pra cachorro, tranquilo, mano, representa o meu rosto. Cê tá ligado, nas disciplinas, se pintar o seu nariz desciso na muralha da China. Cê tá ligado e se fudendo, cê tá rimar chapado, mas não é que nem eu. Não é que nem eu, não sou igual tu. Ainda bem que eu não sou igual tu. Estudante, deixa eu te gastar, seu cabelo parece ser até aflã de sofá. A tranquilidade, meu amigo, é aflã de sofá. Que todo dia a sua mina liga e tu faz questão de sentar. Faz questão de deitar, ainda que a minha carenciar. Ela fala, estudante, pode vir que hoje é dia de me pegar. Vai, não vai, eu não provar, meu amigo. É sempre pra mim. Vai, pode espanhar. Que bagulho, né? Não é legal, meu mano, aqui na polinha. Esse é o Frank, a rap é pena, esse é o cabelo de galinha igualzinho. Meu mano, tu se fudeu, tu parece até o seu lado, cidade de Deus. Vai gastar o estudante samurai, pode crer. É um bagulho sério que eu vou explicar pra você. Nunca foi pro nacional, guliga a banda, eu recebo. Desde quando pegaram o oraxe, o oraxe, vai descer o cabelo. Nunca foi pro nacional, nunca foi pro nacional. Falou o cara que foi e perdeu na final. É um bagulho doido, na moral, tranquilão. E janta, miojo com sazão. Tranquilidade, meu parceiro tem que adquirir experiência. O importante é competir, o resultado é só consequência. Vocês não entendem a verdadeira essência e ideologia. Faz hip-hop por hipotresia e simpatia. Se lutar do papo, eu mando um em sigilo. A de meu estilo, pra grotar, só parar e remar. A negra vai chegando aqui no rap pra gostar. Eu e o Johnny, nós fomos lá pro nacional. E o bagulho foi maneiro, o bagulho foi surreal. Só que o samurai e o Johnny foram pro nacional. Um passapetinho pra pegar a mina que não vale o jiquiti de um real. Não vale o jiquiti. Só que ela tá aqui. Ela não tá na rua. Minha mina tá comigo. Cadê a sua? Eu não dançava. Eu não dançava. Ai, 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 ai. Cadê a minha? Eu vou te explicar. Você tá ligado que o samurai agora vai te gastar. A mina tá ali, tá aqui. E vou te falar que você tem, você tá querendo despachar. Mas esse é o jogo drama, Rima em Brasa. Em piroca de fogo, você faz o cu de casa. Tá tranquilo. Vou chegar na moral, não vou dar uma drama assim. Eu sou Oriudo. E no teu nariz cadê toda a esquerda do professor Raimundo. Porque é muito grande. Na moral, você toma o tombo, faz assim, muito bombo. Tá tranquilo. E tu tem cara pra dentro. É a panela, avisa da minha do vento. Caraca, que engraçado. Mas pelo menos eu não tenho um bace inchado. Aê, você tem mó benção. Parece até um sofacama torturrão. Tá ligado como algum não vai chegando a ler. Tá ligado o samurai me sentindo na ligue. O meu bolo é sério, eu sou artista. Se o mulher deles for dente, você é o dentista. Eu sigo expresso, seu bace é uma banda para lambas de sucesso. Eu lembro da catequese. Mas eu não sou nego do Borel. Foi Neto ou Preto. É um lápis ou um piloto da fábrica?